Música Vamos acompanhar aqui um escanteio Matheus O levantamento, a bola vem na primeira trave O desvio Vem pra bola, o número 10 Ted Love Já foi autorizado Lá vai ele pra bola, na primeira trave Olha o giro Foi autorizado, Matheus, olha, olha Lá vai ele Mandou fechado, veio Axel Lopes tirando Aí o Luquinha brigou, voltou também Aqui pro Ted, chegou tirando O Dedé Música 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 Outra vez, levantamento, chegou a zaga atirando O novo Tavaliu, Leandro Cianes, pra ajudar O Luquinha, raspa de cabeça, a bola volta Música Aí o Pedrinho A bola vai lá na área Vai fechar, Dida Estréia do Clube do Remo Estréia do Amazon Com presença do público Olha o escanteio É a zaga atirando Em 2022 Aí o Pedrinho A bola vem fechada Saiu Dida Vem pra pegar Vamos ver se ele liga rápido o contra-ataque Ele dá um chute pra frente pra ver no que ia dar Vem o escanteio Bola na primeira trave Passou no toque de cabeça Gol Transmissão vai dizer quem é Daqui a pouquinho Já já Vem o escanteio Fabinho A bola vem fechada Daqui o couro Vem chegando o Castanel Outra vez Vem Pressão Castanelense 42, quase 43 Outra vez Escanteio Bola fechada Vem a zaga atirando A zero Autorizado o Luquinha Lá vai ele Pra perna direita Levantamento A bola vem fechada O Castanel vem chegando A escorada de cabeça Voltou a bola pro Dedé Escorou na hora H Vem a zaga Dá-lhe o Luquinha Chegou o Pedrinho Autorizado ali o Pedrinho É ele mesmo Hava ele Joga essa bola pra área Ficou pedido o Dedé Escoras O Hudson ainda segue Eu vou tentar ver Qual foi O 16 na equipe do Paragominas É isso? Não Do Castanel Tá bom? O 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 Levantamento Fabílio Bola fechada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho